Jesus Porém uma vez ele não pôde ficar só O povo precisava e corria pra ele Jesus tinha dor E o povo pedia lhe dar Jesus E Jesus orava E o fogo caía, caía, caía Era grande o poder Jesus passava a mão dos olhos do cego E o cego enxergava O coxo andava E o sudo ouvia O mundo falava paralítico Corria de contentamento Era nesse momento Que o fogo caía Grande o avivamento Era grande o avivamento Deus mandava fogo Nos corros da Caliléia E hoje a vi Este fogo também vai pegar Põe a feiação Porque vamos pedir Manda fogo, Jeová Manda, manda, manda fogo, Senhor Fogo pra queimar pecado Fogo pra queimar a tribulação De quem vive atribulado Fogo pra queimar Fieja, derrota e tristeza Eu quero ver queimar Manda fogo, Senhor Manda fogo Porque o teu povo Não pode esfriar Jesus Lá na Galiléia Em Mateus Está escrito que Jesus Foi ao monte a ser doce lá Porém uma vez Ele não pôde ficar só O povo precisava E corria pra ele Jesus tinha dó E o povo pedia Vida a Jesus E Jesus orava E o fogo caía, caía, caía Era grande o poder Jesus passava a mão Nos olhos do cego E o cego enxergava O cego enxergava E o som do ouvia O mundo falava paralítico Corria de conventamento Era nesse momento Que o fogo caía Grande o avivamento Era grande o avivamento Deus mandava fogo Nos torrões da Galiléia E hoje a vida Este fogo Também vai pegar Minha fé é só Porque vamos pedir Manda fogo Jeová Manda, manda, manda Fogo, Senhor Fogo pra queimar Pecado Fogo pra queimar A tribulação De quem vive Atribulado Fogo pra queimar Peso A derrota e tristeza Eu quero ver queimar Manda fogo, Senhor Manda fogo Porque o teu fogo Não pode esfriar Manda, manda, manda Fogo, Senhor Fogo pra queimar Pecado Fogo pra queimar A tribulação De quem vive Atribulado Fogo pra queimar Peso A derrota e tristeza Eu quero ver queimar Manda fogo, Senhor Manda fogo Porque o teu fogo Não pode esfriar Manda fogo, Senhor Manda fogo Porque o teu fogo Não pode esfriar Manda fogo Manda fogo, Senhor Manda fogo, Senhor